Eu tenho aqui a imensa honra, a alegria de estar com um grande intelectual, o Silvio Almeida. O Silvio Almeida é diretor, está certo? Do Instituto Luiz Gama. Tem a formação dele em Direito e em Filosofia, dá aula na FGV e no Mackenzie, e é autor desse livro fundamental para nós, o Racismo Estrutural, que fala desse grande nó brasileiro, e como o Silvio sempre diz, não vamos ter nunca uma democracia no Brasil se nós admitirmos a existência do racismo como a gente admite. Então vou começar pelo Beabá. Conta aqui para a gente o que é Racismo Estrutural, o título do seu livro. Esse conceito não foi por mim criado, obviamente, é um conceito que tem uma certa tradição nos estudos das relações raciais, é que o racismo, mais do que ser produzido pelos indivíduos, ele produz os indivíduos, ele produz os sujeitos. Portanto, o racismo se configura como um fenômeno que está atrelado a outras condições, como, por exemplo, as condições políticas, as condições econômicas e as condições também da própria constituição da subjetividade, ou seja, o racismo é um processo. Então, com esse conceito, eu procuro, de certa forma, deslocar a análise da questão da raça para os elementos da política, das relações de poder, do direito, da economia e das relações subjetivas. Bem nessa linha, para você, existem diferenças entre não ser racista e ser uma pessoa antirracista? Sim, tem uma diferença fundamental. Você não ser racista simplesmente quer dizer que você não se sente compactuando com esse processo de inferiorização, de violência contra certos grupos. Agora, isso não é suficiente para que a gente possa entender como o racismo se reproduz. Porque se eu começar a perguntar para as pessoas, acho que a maioria das pessoas vai dizer que não. Como uma famosa pesquisa que teve, acho que nos anos 90, perguntou, você é racista? Não, eu não sou racista. Mas e o Brasil? É racista? O Brasil é. Então, faz sentido, né? Então, tem a ver com a questão do racismo estrutural. Ou seja, para que nós possamos, de fato, lutar contra o racismo, é fundamental que nós tenhamos uma postura antirracista. O que significa jogar a questão para o nível das estruturas. Ou seja, eu tenho que olhar o seguinte, como é que funciona o direito? Como é que o direito ajuda a reproduzir e ajuda a reproduzir também? Como a política, as relações de poder estão configuradas? Mesmo que você não seja racista, jogar parado significa você estar no interior de estruturas que vão reproduzindo essa lógica. E que te tomam, né? E do ponto de vista econômico também. Ou seja, como a própria lógica da economia organizada, de tal sorte que você possa, que você perceba que a desigualdade econômica é estruturada em bases raciais também. Essa questão é uma questão muito importante e me chama muita atenção. Como toda vez que a gente fala de racismo, as pessoas alocam o problema nas populações negras ou afrodescendentes. Racismo é um problema só negro ou racismo é fundamentalmente um problema de brancos? Racismo é um problema de branco, né? Também fundamentalmente. Porque o branco é uma grande contradição, né? Porque o branco é o seguinte, ele só funciona enquanto branco se ele negar o próprio pertencimento a um determinado grupo, ele tem que ser, ele tem que se considerar e ser considerado como parte de um universal. Sendo que todos os outros não brancos são exceções. O branco é o critério, né? É, o branco é o critério. Por isso que eu até, até que eu falo isso no livro, né? É muito duro ser um branco na periferia do capitalismo, né? É muito difícil, né? Porque você só consegue, porque você só é branco dentro das suas relações no interior do seu país, né? Dentro de um determinado contexto. Quando você vai para os contextos do capitalismo desenvolvido, você está na Europa, nos Estados Unidos, aí você não é branco. Então, quer dizer, é muito duro, né? Esse, na verdade, é o fardo do homem branco na periferia do capitalismo, né? Parafrazendo o Kipling, né? Você precisa, ao mesmo tempo, ficar abaixando a cabeça para os brancos do centro do capitalismo e, por outro lado, você precisa também ficar oprimindo aqueles que estão próximos de você. Então, é uma grande contradição. E por isso que eu digo, você não tem nenhuma luta política por uma transformação social nos países subdesenvolvidos ou da periferia do capitalismo se a gente não quebrar essa estrutura que reproduz as relações raciais dessa maneira. Vou te dar mais um exemplo para você me dizer se reproduz ou não. Que muitas vezes agora, com o crescimento do ativismo e do movimento negro, que é um fenômeno, na minha opinião, da maior importância, né? Está sacudindo as estruturas, por exemplo, até da academia e da universidade, que são estruturas tão rígidas. Mas começa uma conversa toda de racismo reverso, né? Que é também exatamente isso. Ou seja, o problema não sou eu, é o que o outro está me causando. Você falaria um pouco da sua opinião sobre racismo reverso? Racismo reverso é um coisa que não existe, né? É, assim, como um amigo meu brinca, racismo reverso é igual o pé da cobra, né? Assim, uma coisa que não tem, não faz o menor sentido. E a ideia de racismo reverso, ela é tão engraçada porque, veja só, quando você fala racismo reverso, quando você fala de reverso é porque você está reconhecendo que tem alguma coisa que está errada, que está ao contrário. Então, quer dizer, o certo, o racismo no lugar certo é o racismo em que o branco oprime o negro. Reverso por quê? Porque está fora de lugar, né? Porque não está no lugar certo, né? Ou seja, quando o negro oprime o branco, aí é reverso. O racismo, na verdade, ele só pode existir se você tem uma estrutura social que coloca, que identifica esses grupos, que cria subjetividades dentro desse grupo e que estabelece as relações de poder que independem, inclusive, do propósito do indivíduo. Então, Silvio, vamos aqui pousar no Brasil, né? Nós estamos nesse país que foi o último a abolir a escravidão, que recebeu quase a metade de todos os africanos e africanas que saíram compulsoriamente do seu continente. Nós temos aqui uma situação, o que esse, quanto de passado existe nesse nosso presente? Tem uma coisa, professora, que eu gosto muito de evidenciar. Olha, eu tenho muito problema com essa ligação direta que as pessoas fazem entre escravidão e racismo. Dizendo que se, olha, nós estamos vivendo a escravidão hoje. Por que isso dá aso para que nós falemos que o racismo é um resto da escravidão? É um resquício, né? E aí, qual seria a solução? Um choque de modernidade, um choque... Não é isso. Ou seja, o que houve é uma... Veja, o racismo foi reconfigurado dentro da nova institucionalidade brasileira pós-abolição. Com o fim da abolição, você tem a escravidão e a escravidão, ela se... Bom, o jeito que os negros eram tratados, no período da escravidão, se reconfigura para tratar os negros no período pós-abolição como racismo. Ou seja, o racismo é o resultado de uma reconfiguração estrutural no período pós-abolição. Inclusive com teorias novas, teorias raciais e tudo mais. Isso é importante, professora, porque... E quem fala isso é o Etienne Balibar, ele fala, não existe racismo sem teoria. O racismo precisa ter uma teoria que o sustente. Então tem que ter escola para ter racismo. Bom, a senhora, como ninguém, escreveu isso no seu livro, né? É o espetáculo das raças, ou seja, tem que ter intelectuais, tem que ter faculdade de direito, tem que ter museu de história natural, tem que ter instituições... Instituições que reproduzam as subjetividades para funcionar a partir dessa lógica da desigualdade. Tanto que, como é que se combate racismo? Com política. Tem que usar política. Então, você precisa... O combate ao racismo depende de uma reorientação ideológica e política da sociedade. E precisa de narrativas históricas. Veja o que o Bolsonaro vai fazendo, não é que a coisa é da África. Não foram os portugueses, foram os próprios africanos. Se colar, vira uma teoria. E aí, o que acontece? Você precisa também destruir a dissidência. Todo mundo que pensa o contrário. Você precisa tirar da universidade. Você precisa desmoralizar. O jornalismo também. O jornalismo. Veja o que acontece com o Paulo Freire. Assim, é uma loucura. Mas é uma loucura projetada. Total. Porque você fica perguntando, por que o Paulo Freire? Aí você começa a entender. O homem é quase um santo, falando daquele jeito. Até na indignação, ele é doce. Total. E provedor, dadivoso. Vamos dar educação para os adultos. Então, você pensa, não deveria ser ele o inimigo. Então, quando a gente fala do simbólico. O simbólico é muito real. A gente precisa disputar o simbólico também. Eu sempre inverto o que o Durkheim fala. O Durkheim fala que é a eficácia simbólica do poder político. Eu acho que a gente tem que discutir a eficácia política do poder simbólico. Perfeito, perfeito. Então, vamos falar. Porque as pessoas muitas vezes confundem cotas com ações afirmativas. Políticas em pró de igualdade racial, social. Vamos desmembrar um pouco essas coisas. Você podia falar um pouquinho da sua posição? Toda vez que você implanta uma política dessas afirmativas, você tem que pensar em três coisas. Primeiro, você tem que pensar na questão ético-política. Quais são os seus objetivos ético-políticos. A segunda coisa é pensar nas questões técnico-jurídicas. Ou seja, como você enquadra qualquer medida de promoção de ação afirmativa dentro do arcabouço jurídico-legal no Brasil. E o terceiro ponto é a questão de natureza administrativa. Ou seja, aí você vai entrar com a eficiência. Qual é a forma mais eficiente de você promover aquele resultado? Se for cota, eu sou a favor da cota. Agora, se a cota, às vezes, não for suficiente para promover o resultado esperado com o menor esforço e com o tempo reduzido, eu sou contra cotas. Eu sou a favor... A pergunta que tem que me ser feita é outra. Ou seja, você é contra ou a favor da promoção? Ou melhor, você é contra ou a favor da igualdade? Aí eu posso responder. Porque aí você joga a discussão para o debate ético. Se a cota for mais eficiente, você tem que ser a favor da cota, porque não faz sentido. A pessoa fala assim, eu sou a favor da produção da igualdade, mas sou contra cotas? Não. Tem que ser a favor da produção da igualdade. Se a cota for a medida técnica mais eficiente, por uma questão lógica, racional, tem que ser a favor das cotas. E, Silvio, uma pergunta aqui que está muito no nosso ambiente contemporâneo, porque a gente está falando aqui basicamente de raça, como um marcador de diferença, e a gente sabe que há uma questão que está explodindo agora, que é justamente como é que dialogam tensamente marcadores como raça e gênero, nessa intersecção. E tem todo um movimento negro, feminino, feminista, como você quer chamar, que tem incluído uma tensão no interior do próprio movimento negro. Como é que você vê esse momento contemporâneo? Primeiro, eu acho que as mulheres negras lideram o movimento negro hoje. Sim. Ponto. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Os grandes nomes do movimento negro hoje, e eu falo não apenas do ponto de vista da ação política, do ativismo político, mas também da produção intelectual, são as mulheres negras. As mulheres negras tiveram a condição, isso por conta, veja, não são mulheres negras de hoje, não. As mulheres negras, eu acho que historicamente, elas foram constituindo formas de resistência e de aprimoramento político que depois se revelaram hoje cruciais para o que a gente está vendo no mundo de hoje. E a posição dos homens negros. E agora, exatamente, os homens negros estão em uma posição muito complicada. Por quê? Porque os homens negros foram vitimados pela armadilha da masculinidade. A masculinidade, ela também é constituída estruturalmente, de tal sorte que a masculinidade é também, de certa maneira, em certa medida, sinônimo de poder e submissão. Então, a masculinidade é construída sempre. O homem se faz homem estruturalmente, por quê? Por conta do domínio que ele tem sobre as mulheres. Então, não é uma questão essencial, é uma questão política mesmo. Então, o ser homem é sempre você reafirmar diariamente o seu domínio sobre as mulheres e sobre o resto do mundo. Só que a masculinidade negra e branca é diferente. O homem branco tem essa masculinidade construída a partir do quê? A partir de um poder que lhe é natural. Um poder, inclusive, é quase que um assento marcado nas instituições, na representatividade política, no imaginário social. Aquele homem que manda, o que é inteligente e tal. Sempre vem à mente a figura, um advogado, a figura de um homem branco. Então, vejam, e desde criança, o menininho branco fala Nossa, como você é lindo, como você é bonitinho. Isso aí vai constituindo a masculinidade a partir desse lugar de poder. E o poder cativo. O homem negro tem a sua masculinidade construída a partir de um outro lugar. Porque o lugar da masculinidade negra era um lugar de domínio sobre as mulheres negras. Era a partir desse lugar que é construído. Sem poder estar no lugar onde o homem branco está. E agora, ou seja, as mulheres negras não mais aceitam esse tipo de coisa. Os homens negros hoje estão deslocados. Os homens negros estão... Eles não estão demonstrando essa capacidade de conversar. Inclusive, por conta masculinidade, conversar e dialogar entre si. E dialogar com as mulheres negras. Esse é um problema. E, ao mesmo tempo, você tem um contexto de extermínio da juventude negra. E que é uma juventude negra masculina. E jovem, né? E jovem, né? Muito jovem. Ou seja, pessoas muito jovens no auge da sua energia libidinal. Que é essa energia que é do sexo, mas da transformação do mundo também. E que estão sendo assassinados. Então, esse processo todo é um processo político que tem a discussão da masculinidade como um ponto central. Mas não se discute masculinidade apenas do ponto de vista ético. Ou do ponto de vista psicanalítico só. Discutir masculinidade é discutir como as estruturas sociais e políticas moldam o ser homem e ser mulher e ser negro de uma maneira cruzada. E eu costumo dizer para as minhas irmãs negras, é uma coisa até que eu falo no livro, não tem como você desvincular raça de gênero. Assim, é impossível. Porque a construção da raça passa necessariamente pelo controle da sexualidade das mulheres negras e brancas também. Claro. Porque a construção da raça é a construção também de um imaginário e também de uma prática em que você tem a ideia da pureza racial em algum tipo de dispositivo. Seja da cor da pele, apetecimento cultural, religioso, alguma coisa do gênero. Então, é necessário que você controle a sexualidade das mulheres negras e também controle a sexualidade útero das mulheres brancas também. Para que elas não se misturem com raças diferentes. Então, todo projeto de reconstrução do racismo é um projeto também de construção do domínio sobre a liberdade das mulheres. Então, o racismo prejudica todo mundo. Ele prejudica os negros, fundamentalmente, mas ele também tolhe e diminui todas as possibilidades existenciais das pessoas brancas. Então, a luta contra o racismo é uma luta por um mundo emancipado. Não tenho dúvida disso. É um mundo mais inclusivo, né? Sem dúvida. Bom, vocês ouviram aqui o grande professor Silvio Almeida. Eu recomendo muito o livro que o Silvio escreveu, o Racismo Estrutural. Ele volta a uma série de temas que nós tratamos aqui. E eu vou terminar como eu comecei, porque eu aprendi isso com o Silvio. Que nós não teremos um Brasil mais republicano, mais democrático, se nós não enfrentarmos esse nó que é a questão racial no Brasil e no mundo. Muito obrigada, Silvio. Sem dúvida, professora. Eu te agradeço, viu? Obrigada. Obrigado demais. Obrigada.